Música Quero ouvir, sim! Gente, não tem meu amor Que o pneu da minha sejeitou 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 Pior é ficar sem chamar Música 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 Vem de Kombi, bebê Música A passagem, a passagem Pode deixar de eu pago Música 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 É uma música novinha A gente lançou dia 19 E vocês já ficam até cantando Parte da música Então, isso é sinônimo De que a música vai ser um sucesso Vocês gostaram da música? Música Gostaram ou não gostaram da música? É, porque eu gostei demais Música 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 Música